Noites da Madeira, bela, de magia e encanto, se adotou. Alberto João Jardim é o político com mais vitórias no seu currículo. E goste-se ou não do seu género, truculento, melhorou o nível de vida dos madeirenses. E a população não o esquece. O Alberto João Jardim tem dois amores, a Madeira e o Portugal. Não há nenhuma contradição destes amores. Pelo contrário, ele sabe que o seu primeiro amor pela Madeira exerce-se desenvolvendo um grande amor que tem por fora. Acho que ele é uma figura demasiado controversa para ser alvo de uma avaliação distante e isenta nos dias de hoje. Há três lobbies que mandam hoje em Lisboa e é o lobby da comunicação social, o lobby gay e o lobby da droga. Porque a classe política de Lisboa é toque ou disco e é sempre a mesma música. Não cremos o ministro da República. Descontando o estilo populista dele, em que algumas vezes perde a cabeça, em que algumas vezes exagera ele próprio que conhece, em que algumas vezes usa termos que não deve usar, o que é facto é que ele conseguiu fazer aquilo que ninguém acreditava que fizesse. E um dia será sempre recordado, disto não nos podemos esquecer, como o homem conseguiu transformar a Madeira. E um dia será sempre recordado, disto não nos podemos esquecer,